Já abriu, hein? E eu começo o programa mostrando mais cenas de desrespeito. Um pagodinho clandestino rolou tranquilamente lá em Vespasiana, aqui na Grande BH. E agora, você vê na reportagem de Iago Rocha, na tela. O pagode da véspera do feriado parecia estar bom. Isso se não estivéssemos em plena pandemia da Covid-19. Vídeos de redes sociais mostram centenas de pessoas aglomeradas. O show de pagode clandestino aconteceu em Vespasiano, na região metropolitana. O evento contou com música ao vivo e divulgações na internet. Uma das mensagens mostra que homens pagavam 20 reais para entrar e as mulheres 10. O evento que aconteceu em O Sítio teria contado até com uma lista VIP. Pois é um absurdo, né? Em tempos como esse, a gente pede, fique em casa se puder, se proteja, se previna. E a gente tem imagens como essas aí, de desrespeito desse povo, que não tem pudor nem da própria vida. Nós vimos ali, homens pagam 20 reais. Olha lá, tá lá, tá aqui, ó. Homens pagam 20 reais, mulheres pagam 10 reais. Mas o preço maior, eles não têm consciência do preço que pode pagar, se aglomerando num momento como esse. Então, a gente sempre mostra na Alterosa Alerta aqui, não é pra dar palco pra esses tipos de eventos, não, gente. É pra mostrar a importância de que não se deve fazer igual essas pessoas aí. Pessoas como... Pessoas como...